Como Mariana, desta aparição, previu, falou com a Mariana, muitas coisas que depois aconteceram. Ela disse que vai ser proclamado, o Papa, o Dormann era do lado da Conceição, que foi proclamado, no Timão, no século XIX, falou com a Mariana, que seria proclamado por ordem das suas profissões. Foi proclamado, em 2012. Falou que o sacerdote, como o santo, deveria servir de exemplo para os sacerdotes, São João Maria de Amém e Muratá. Previu isso? Previu o Papa, que deveria ter animado muito o povo no século XX. Falou do século XX, sobretudo da segunda verdade, um século e muitas coisas ruins, mas que no final o seu coração não faria. é uma devoção muito bonita para estar presente também ao outro lado. A palavra sucesso, a gente fica pensando em artistas de televisão para fazer um sucesso, mas não é isso. Bom sucesso significa a Nossa Senhora, passando pelo caminho do sofrimento e da dor, onde fazer a experiência, a ressurreição de Jesus. que esteve ao lado dele, na cruz de Jesus, contou-se para ela e disse, Mulheres, Mulheres é teu filho, Mulheres é teu filho, Pois disse, Maravilhoso é tua mãe, Jesus morre, ele está presente, Ele tem um entanto, A dor, Nossa Senhora, Aquele instante, Lembrem-se que, os outros dois especificados aí estavam mortos, e o solucionário, atravessou o coração de Jesus. São Bernardo, comentando esse fato disso, naquele momento, a dor foi só dela, porque Jesus vivia o mundo, e os padres antigos da igreja, os primeiros escritores, diziam, quando o coração de Deus os foi aberto, saiu o sangue de água, os padres diziam, era a igreja que estava nascendo a água, lembrando o batismo, e o sangue, a vida e o cristiano, a igreja nasce com o batismo, e é continuamente feita, alimentada pelo cristiano. Mas, no coração de Cristo morto, que jogou o sangue e a água, Jesus não sentiu a dor, mas o meu coração que vai dentro do mundo, seu coração, até o momento, foi rasgado pela dor, ela depois o acompanha da sepultura, e vive um sábado santo, na soledade, na soledade, na soledade, na soledade, lembrando, esse momento, que Maria sofre. não, mas ela acompanhava Jesus, Jesus, o sábado, e é o encontro de todos os mortos, entendemos, entendemos, nós também somos mortos, Jesus, vem até nós, em um instante, que Maria acompanha, no silêncio, mas atenção, quando Jesus ressuscita, naquele instante mesmo, no coração dela, uma luz brilha, Jesus ressuscita do sepulcro, brilha, uma luz intensa, no coração, no meio, na alma de Maria, e ela experimenta uma alegria, no mesmo instante de Cristo ressuscita, a vitória de Cristo, um pecados de amor, Nossa Senhora, um bom sucesso, a cidade de Cristo, é um bom sucesso, e Nossa Senhora, a Nossa Senhora, fez a primeira experiência, vai na seleção, interessante, ela não foi autônomo de Manucar, não foi autônomo, foi Maria, não foi Maria, as outras Marias, disse, você que é mãe de Deus, ele disse, não pode, ela não foi, o Evangelho não falou, que foi autônomo, porque Jesus foi executado, muito depressa, na sexta-feira, que ela estava, chegando sexta-tarde, não tiveram tempo de preparar bem, disse que algumas mulheres, levavam perfumes, para colocar, o túmulo era na terra, ela até devia entrar, dentro do túmulo, mas Nossa Senhora, ela não foi, nenhuma evangelista, nada, não tem que Deus apareceu, para ela, Jesus apareceu, para quem tinha, com vida, ela experimentou, a restrição, uma alma, uma alegria, muito maior, que aquela, que o anjo, que parecia, que o anjo, que o anjo, eu fico alegre, com isso, então, aí está, Nossa Senhora, Nossa Senhora, da Glória, Nossa Senhora, que assusta o céu, Nossa Senhora, que participe, com Jesus, da Glória, e com Jesus, como intercessora, acompanha, o nosso caminho, o caminho, que nós fazemos, Nossa Senhora, Consoladora dos Aflitos, da Glória, que nos consola, que nos consola, em todas as nossas aflições, para que nós devemos, consolemos, os outros, e sabe que existe, uma grande respeito, de Nossa Senhora, que a Glória, da Consolação, da Consolação, da Glória, da Glória, da Glória, da Glória, da Consolada, da Consolada, da Consolada, não foi Consolada, não foi Consolada, a Resurreição de Cristo, você é um Consolo, São Paulo, e por isso, ele é Consoladora, São Paulo disse, que Deus nos consola, quando nós consulemos, Consolar, a palavra, composta, com, 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 Consolar, colocar junto, daquele que está só, eu estou, consolo, eu estou com aquele, que está só, consolam, confio com aquele, que está só qual, e a senhora, está sempre presente, Glória, nós sempre, clamamos por ela, lean dislikevergórdia, Senhor, Abel, e muita saúde Everything, amarel, A doença, qualquer que seja, faz um abantimento, consolar, estar junto, dar ângulos, coragem, todos nós precisamos, quer documentos, pequenas doenças, sem ser humano e quem tem uma resposta, lembramos de ao padre Zine Lennon que ela é de a insonucar na quadra, deu uma infecção, uma garã que morria adora que virar o paixão hospital, e ele não dormia, ele foi doido em cabeça, ele lembrou no hospital de sábio de jovens e ele vem lá, os treinos no celular, aparente o santo do achimante. A gente fez aí por ele, porque a Nossa Senhora da ponte, do padroeiro, eles estão lá lá no cadastro da Líbia Guerra da Síria Crianças, camisetas, andando, andando fugindo da guerra Nossa Senhora esteve ali consolando a sua vida Eu vi outro dia, não, deve ter uma menina de nove anos que está no campo de refugiado cristã, agora eu perdoe-lhes eu rezo com eles eu perdoe-lhes, eu perdoe-lhes que eles precisaram de nós e nós temos, eu vou mais lindos e a Nossa Senhora também se nos acompanha o Evangelho nos fala a Jesus que diz você que está cansado, abatido em dia de dia, eu darei até lindos Tornar-nos, Deus do cinto, aprendendo muito porque eu sou manso, ungido de coração e eu também se descanto Nossa Senhora reflete plenamente o coração de Jesus Dornar-nos a glória, o Senhor Senhor Jesus traz muitas graças alegres são de ser vivos e feitos Nossa Senhora você acompanha consegue para nós a sua prece a sua presença e o amor de Deus que nos ajuda que nos consola que nos conforta que nos anima e nós somos chamados a lindá-los e por isso devemos ter sensibilidade coração e presença junto com as pessoas idosas um idoso não é um doente mas é um enfermo no sentido de porque a palavra em latim enfermo-se não tem muita surpresa mas eu já conheci uma escada eu já peço muita tensão no meio do que eu morro então eu estou doente mas a sua de certa forma um pouco em si recuperando austeridade então esse mapa tem sido muito olha quem são bons idosos são bons idosos a família da sociedade a Nossa Senhora nos ensina também a sua alegria alegre missão que se envia o seu dia visitando a Nossa Senhora com a própria casa com a ciência com a presença sempre evocando a Nossa Senhora que ela vai ajudar muito aqueles que são mistos tem que vestir tem que ser cada um que é o que é com os doentes mas não sigam o vizinho que tem alguém em casa que está mais carentes ou mais necessitado e vão chorar também pelo mundo está muito enfermo muita enfermidade moral mas as ruas ruas as salvas as guerras e a travação moral também contando a gente tratando as nossas escolas coisas muito horríveis então que esta paróquia que possam de bom sucesso possa perseverar fé vivendo o amor e transformar a nossa proteção e que nós desejamos hoje especialmente pelos inscritos mas pedindo a Nossa Senhora a sua intercessão para que as piores inseguridades são as espirituais mais ignorantes do nosso mundo sobre a planíquia pela seleção do projeto ao doente do nosso mundo amém 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 Obrigado.